Desfilando Jenny com uma pistola na cintura Segura o pesadelo, mas o pesadelo é tirola Pego a sua filha, está de voz com uma camada Matando a raca, não briga de boi É tiro na cara, mas o pesadelo está apenas começando É tiro na tua faca, no peito de fulano Aqui a sua vida não vale reto de nada Desencila como se fosse uma barata Envade todos os tipos e o problema é meu Fazer o que me vou, só quero o que é meu O ar livre de rir, poder respirar Sem se preocupar, quem quer ir atirar Rezo para Deus, cuida de mim todos os dias Pra quem não a sabe esperar, é que ele é tirado em sua vida Pois ia ter um espermão, somóis até algumas horas No som é sinistro, eu digo a Deus, não vá embora Vou de anos morrer em troca de migalhas Vem quatro pro lado, mas choro naquela cena trágica Olha por trás, o pesadelo continua Vem lá e do peito de menor, vem por escadas ruas Dá um dia que esse mundo vai chegar Precisa de mais amor, em piores tem que parar Mas não adiado, o diabo rouba a alma nesse mundo de pão Lugar amor, pura ilusão É mais um tiro na nu que você parar no necropério Furado de bala, sua sentência fica no martelo Usa visão e jogado, as traias todos prometem desgraça A poesia consta, vejo a lisa tá parada Aqui na CS, meu bagulho fica alugão Sou sanguinário que não fracassa na visão Você escolhe a lei, justiça e liberdade Bota a verdade, nos bate de frente com a realidade É negocio, massagem pra aquele que mosca Como já dizia, o ditado de muitos agora Sua mãe olha pro retrato, sua porta na parede Se a saudade é grande, a fila tá tirado de seno Sem piedade, é de exigir idade